Olá pessoal, tudo bem? Hoje o vídeo é de resenha e resenha de produtinhos de cabelo, que é o que mais tem aqui nesse canal, né? E a resenha que eu vou fazer hoje é dessa duplinha aqui, ó, da Inuar, tá? Tá meio claro, vidro um pouquinho, vidro não, né? Esse aqui é plástico, meio claro, mas é aquela linha Inuar Cálice, tá? Que é um shampoo e o condicionador, na verdade é uma máscara condicionante, tá? Ela é dois em um, é multifuncional, até mesmo é que fala, né? Máscara multifuncional e shampoo multifuncional. Eu não sei porque é o shampoo multifuncional, porque pra mim ele só faz a função do shampoo. Acho que é porque ele tem vários óleos, tá? Então acho que é por isso que é multifuncional. Ele também tem um outro óleo, mas é um óleo bem caro, tá? Então eu não tenho esse óleo e nem pretendo comprar. Que compõe a linha, tá? São três produtos, mas eu só tenho os dois, shampoo e máscara condicionante. E, gente, eu usei bastante, tá? Vai fazer a resenha já tem um tempinho. Ó, tem um pouquinho aqui. O shampoo, ele tem 250ml. É um shampoo de uso diário e ele limpa e hidrata, né? E tem sete óleos vegetais preciosos, que fala aqui. Ó, os óleos que tem nele é Argan, Mirra, Macadamia, Ojon, Amentos Doces, Jasmine e Alecrim. Aí fala que ele é um shampoo antioxidante, é que limpa, hidrata, nutre, repara. E, realmente, gente, eu gostei bastante desse shampoo, bastante mesmo. Ele é um shampoo, ah, por isso, multifuncional, né? Ele tanto limpa, hidrata, nutre e repara, né? Como se fosse um cronograma capilar aí, as três coisas. E ele faz isso, gente. É um shampoo que limpa, mas ele não pesa o cabelo. Apesar de ter sete óleos, tem shampoo, produtos aí que tem tipo um, dois, três óleos. E se sente seu cabelo bem duro, pesado, de tanto óleo, ele fica oleoso. E, olha, meu cabelo é oleoso e eu passo ele, uso normal, tranquilamente, não deixa pesado. Deixa o cabelo, assim, limpo, leve. Tem um leve pezinho dos olhos, mas é muito pouco, muito pouco mesmo. O que você percebe é que ele tá nutrido, brilhoso, hidratado e leve. Mas não é aquele, é, é, o peso que ele dá, não é aquele peso, como eu falei, de ceboso. É um pezinho dos olhos, mas é muito pouco, tá? E ele é grossinho, assim, ó. Ele faz bastante espuma, pra quem gosta de shampoo que faz bastante espuma. Ele faz bastante espuma, só um pouquinho, você lava o seu cabelo todinho, então ele rende bastante. Eu acho que eu paguei nele uns 20 reais, tá? Eu comprei ele na Ikezaki. A máscara foi na farmácia, mas esse aqui foi na Ikezaki. Eu comprei eles separados. Ó, gente, a tampinha dele é assim, igual quase todos os produtos da Inuar, é, de potinho, eles são assim, ó. Que você, aqui você abriu, e aqui você fecha, tá? Ele dá um clique aqui e você fecha. Ele é muito cheiroso. Tem cheiro de olhos, assim, eu não sei explicar o cheiro, gente, porque é um cheiro, parece de uma mistura mesmo, de todos os olhos que tem aqui. Então, eu não sei explicar o cheiro dele. Mas é um cheiro muito gostoso, de planta, junto com óleo, coisas assim. Ele é indicado pra todos os tipos de cabelo e pode ser usado todos os dias, tá? E é isso, gente. Do shampoo é isso. Gostei muito, 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 muito. Comprar ele de novo, tá? Não agora, nem tem previsão, porque eu quero usar outras coisas. Eu gosto de ir trocando toda vez. Então, eu não sei quando eu uso ele de novo, quando eu compro ele de novo, tá? Aí tem a máscara, ó. A máscara, ela é as mesmas informações, as mesmas coisas. O uso diário, tem os sete olhos aí que eu falei pra vocês. E ela é uma máscara multifuncional, que ela tanto condiciona quanto hidrata, tá? Tá em... não tá em português, mas dá pra entender aqui, ó. É condicionador e máscara hidratante. Ela é muito cheirosa também. É o mesmo cheiro do shampoo, só que é um pouquinho mais doce. Eu achei mais doce do que o shampoo, tá? Mas é uma delícia o cheirinho dela. Ela não é uma máscara grossa. Ó. Ela é assim, ó. Ela é levinha, mas ela é consistente, tá? Ela não é rala, mas também não é aquela máscara grossa, grossa. Qualquer pouquinho que você passa, ela já vai deslizando o cabelo, desembaraçando. Gente, pensa num brilho que isso aqui deixa no cabelo. Isso aqui é divino. É maravilhoso, tá? E eu paguei nela, gente, foi R$25,00. Eu comprei na farmácia, tá? Essa máscara aqui. Minha mãozada é cheia de máscara. E eu gostei bastante, gente. Deixa eu ver o que mais que ela fala aqui. Após lavar os cabelos, aplique máscara multifuncional. Nos cabelos úmidos, faça uma pausa de 2 a 5 minutos. Só 2 a 5 minutos. Enxaga e finaliza como desejar. Esse é o modo de usar ela, tá? Não tem muita lenga-lenga, tá, gente? É só uma máscara que você passa depois, igual um condicionador. Não precisa você pegar e usar um shampoo, uma máscara e depois um condicionador. Você usa ela, você poupa tempo. E seu cabelo fica maravilhoso. E é isso, gente. Eu gostei muito. Se vocês quiserem comprar, vai testar. Acho que vocês vão gostar também. Mas varia de cabelo pra cabelo, né? Às vezes dá certo em um, não dá certo no outro. Mas eu gostei bastante. E eu espero que vocês gostem também. Se por um acaso vocês experimentarem, comprarem. E é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Um super beijo. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E até o próximo vídeo.